Sabe o que eu vou fazer? Eu vou deixar pra vocês verem no próximo vídeo. Meu Deus do céu! Eu esperava tudo, mas não fiz. Duda, eu não vou nem postar esse vídeo, Duda. Sério? Eu não vou nem falar com ele, Duda. Bora, Duda, bora. Duda, vem aqui. Que tal a gente fazer uma triagem? Vai pegar a motuca, quer dizer, a motuca não, a esmeralda. Aí tu vai sair nela, entendeu? E aí, tu vai deixar ela no chão e vai fingir que caiu. Tá. Aí eu sou visto que ia cair também? É, tu vai dizer, ai, 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 de dor, de dor, ai, ai, ai. Tu vai estar caindo no chão, entendeu? Tu vai descer pra ali um pouquinho. É melhor pra ali, quer dizer, mas... Ah, é verdade. Tu desce pra ali e tu só grita, ai, ei, ei. Aí a gente vai ver, entendeu? Ai, caiu, caiu. Não precisa capacete, não. Olha o cagão! Vai ter que levar a controla pra mim. Tá. Ei, Paulo. Espera aí, que ela vai dar um rolê ali. ROLÊ! ROLÊ! Rapidão. Olha, tu não me escuro, filha, você me mata, não. Eu nem caí naquela hora. Não caiu, mas vai que cai. Olha o cheiro. Vai. Sai do meio, vai. Aí quando chega lá, tu tira o capacete assim, desse grau, entendeu? Aprontando o cenário. Júnior, eu vou pra ali, porque aqui tem buraco. Tá bom, pode ir. Vai pra onde? Pra ali. Pra ali que é mais fácil de andar. Pra lá, pra não cair. Pra lá, pra lá, pra lá. É, tudo que é mais fácil de andar. Pode ir lá. Manda! Ei, 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 ei. Calma, 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 calma. O que é, peixe de outro? Nós vamos fazer... Calma aí, rapaz. Esquece o tomo. Vai pra cá, tá bom? Você viu? Tá bom, nós vamos fazer uma trolaje de psicologia reversa. Presta atenção, tem que ser raro. Eu nunca fiz no canal. O meu delas, entendeu? Porque eu falei pra ela poder fazer uma trolaje contigo, entendeu? Porque ela tá caindo e tal. Pra poder chegar lá, tu vai ver a tua relação. Mas foi uma história, homem. Por que que eu tô falando isso? Por que que eu tô te revelando essa trolaje? Porque a gente... Essa... E ela vai cair com a minha moto? Não, ela vai fugir, ela vai fugir. E aí nós vamos trocar isso, entendeu? Vamos fazer uma psicologia reversa. É pra testar a tua preocupação. Chegando lá, ao invés de tu ir, tipo, ajudar ela, tu chega só preocupado com a moto. Meu deus, minha moto, meu deus. Ai, que maldade, cara, isso não se faz. Entendi, entendi. Nem tinha um pra ela, nem liga. É, minha moto que é a minha moto. É, meu deus, rapaz, meu deus, se machucou, motinha. Tu fala com ele, entendeu? Deu pra pegar a visão? Eu acho que aqui tá bom. Como é que desliga? Como é que desliga? Desliguei. Ai, acho que vai ser bem aqui mesmo. É, eu vou botar ela assim. Ai, tá bom, meu deus. Ai, não, não precisa não. Amor, uma trollagem de psicologia reversa. Ela saiu daqui pra fazer uma troca com o Paulo. Porém, eu revelei a troca com o Paulo. Meu deus. Pra poder, eu, a gente trolar o Cadu. Ela vai pensar que o Paulo vai se preocupar, né? Porque o caso é óbvio, né? Se ela cair isso ali, a gente vai ajudar. Então, no caso, a Duda que é a troca da história, não. Isso. E o Paulo que vai, ela, tipo, não vai nem um pra ela, entendeu? Para dar a reação dela. Deixa eu gritar para ele. Ei, Júnior! Júnior! Cadê o Jundio? Júnior! A gente morre e o Júnior falou. É verdade. Galera, então já deixei muito like aqui, tá? Se inscreve no canal que essa troca vai ser intensa. A Duda caiu. A Duda caiu. Meu deus do céu. Vai, ajuda a menina aí, rapaz! Porra, meu deus, tá tudo bem? Porra, meu deus, tá tudo bem? Tá bem, Maldinho? Tá bem? Tá bem? A menina, Paulo. Que menina, o quê? Se machucou, Duda? Se machuquei aqui. Olha, a menina se machucou, Paulo. Eu vou tentar ligar a minha moto. Espera aí, Paulo. A menina se machucou. E eu com isso? Beleza, beleza, Paulo. E aí, Paulo. Ei. A menina caiu. Ai, tu tá ligando. A menina caiu. Se machucou e tu tá ligando. Ih, eu com isso. Pera, rapaz. Olha, Paulo. Entrou um negócio. Ih, eu com isso. Eu quero saber que minha moto é nega. Nego, bichinha. Meu deus. Eu não gosto de perder agora, não. Paulo, a menina se machucou. Vocês viram isso? Duda. Vamos, deixa ele aí. Duda, ele nem tinha um pra tu, Duda. Olha, viu? Duda. Duda, ele nem tá nem pra tu, Duda. Ele nem se... Meu deus, que vergonha. Ei, Paulo. Minha moto tá bem. Tu não vai nem perguntar se a menina tá... Minha moto tá bem. Minha moto tá bem. Calma. Tu não vai nem... E o que que deu pra você da minha moto? Tá bem, né? Nossa. Quebrou o fangô. Quebrou. Oi. Quebrou não. Tá bem. Esquentou é porque tá bem. Você não me abre bem. Deixa eu ver escroto. Ai. Paulo, a menina caiu, Paulo. Sim, o que que deu? Nossa, tu não vai nem cantar. Minha moto. Minha moto e minha moto. Paguei caro. Você não entende o que é moto não, né? Olha, moto é a felicidade. Mas a menina... Moto conserta, Paulo. Moto conserta. Moto conserta. Moto conserta. Sai do meio. Sai do meio. Sai do meio. Sai do meio. Eu esperava tudo, mas não sei se... Duda... Duda, eu não vou nem postar esse vídeo, Duda. Sério, amor. Eu pensei que o Paulo ia se preocupar com ela. Eu também. Não vou nem postar esse vídeo porque eu pensei que ele ia se preocupar e tal. Eu... Rapaz. O Paulo é um moleque. Porque foi com vergonha agora. Eu não tava no peito. Não. Duda... Aí tu pensou que ia te ajudar. Eu pensei. Não, eu também. Ele falou, bebê, tá bem, meu bebê? Eu olhei assim e falei, sim, tô indo. Ai, que eu vi que era mais tempo. Agora eu vou postar esse vídeo não. Melhor não, né? Não. Hã? Até eu tô com vergonha agora. Meu Deus do céu. Chega ali, eu acho que... Não, eu quero uma explicação com isso. Por favor, né? Vamos ajudar também. Eu é que não vou mais nem falar com ele. Eu também vou se preocupando. Só com a nossa. Nem perguntou e se machucou, tá bem? Olha ali, olha. Ainda falou, tá nem aí. E eu com isso? Não, não, não. Olha ali, tá na moda. Olha. Paulo. Paulo. Você tá com raiva de tudo? Hoje eu com isso, a minha moto está bem, tá bem. Paulo. Paulo. Eu tava fazendo um trollagem contigo, Paulo. Trollagem o quê? Pra poder testar a tua preocupação com a doutora. Sim, mas o importante é a minha moto. Minha moto é a minha moto também, é a minha moto. Paulo. Paulo, disforça. Disforça pelo menos, Paulo. Vai, deixa eu alisar minha moto, minha moto não terminar. Eu vou sair com essa moto. Ei, Paulo. Depois daquele que eu tenho com minha moto? Paulo, Paulo, presta atenção. Depois daquele que eu tenho com minha moto? Eu tô aqui morrendo com dor. Depois daquele que eu tenho com minha moto? Minha moto é um chevalorista pra caramba. Sim, que foi o dinheiro da... Paulo, tu não entendeu? Era uma trollagem que a gente tava fazendo contigo pra testar a tua preocupação com a Duda. E o que que tu fez? Zé, cagou pra ela. O Zé é minha moto. Minha moto vai tá comigo pra sempre. Eita, porra. Não, Paulo. Quer ver o barulho dela? Não, não, não. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Ela ficou chateada, Paulo. Pede pra mãe desculpa, Paulo. Pede pra mãe desculpa, então. Desculpa, tá bom, bebê? Você caiu, eu sei que você caiu, mas nunca mais te deu queda, tá bom? Desculpa, tá? Desculpa pra eu me dar você pra ela, porque ela não sabe andar. Você só sabe andar comigo. Eu nem vou mais falar. Pera, Juninho, para eu cuidar dessa inimiga. Não, eu não. Vamos, né? Vamos. Meu Deus do Deus. Perdão aí pela essa... Não, eu lembro até a criação, olha. Nem se desculpa, Paulo. Mas eu também nem vou desculpar aí. Paulo. 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 Ih, tudo certo? Tudo certo? Ela tá com raio. Vou chegar lá agora pra ir pra pedir desculpa. Ver se ela quer do lado aí. Ô, minha filha, desculpa. É porque eu tava antes de minha princesa, eu tava bem. Ei, Duda, eu quero falar consigo. Coisa sem brinda aqui. Como é que sobe? Como é que sobe? Ei, olha pra cá, menina. Olha, desculpa. Eu sei que eu tenho um relacionamento próprio com a moto, mas desculpa. Eu tava... Eu tô brincando contigo, rapaz. Rapaz. Ô, mas desculpa. Eu tô falando sério. Eu tô falando sério. Só por favor. É sério, eu tô falando sério. Eu não tô nem aí. Eu não tô nem aí. Peraí, 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 vamos revelar, vamos revelar, vamos revelar. Ei, Duda. O Paulo quer falar uma coisa, fala pra mim. É brincadeira, trolley, rapaz. É trolley, rapaz. Enquanto tu saiu, eu combinei com o Paulo de volta, poder nem ligar pra tu, entendeu? Pra poder ligar só pra moto, pra ver tua reação. Como é que... Então, ou seja... É trolley. Virou a chave, entendeu? Ela... Mas eu vou ficar com ela. Porque eu me machuquei, tá? Ela levou pro coração. Fiquei bem. Ela levou pro coração, Paulo. Mas eu já pedi desculpa, então vamos embora. Vamos embora, vamos. Vamos embora, vamos. Vamos embora. As não, ó. Obrigado.